Olá pessoal, na última semana nós falamos sobre o perfil comportamental águia, nós demos algumas características. Hoje em nosso segundo vídeo iremos falar sobre o gato. O gato tem uma característica muito interessante, a facilidade de comunicação. Isso faz com que ele tenha uma penetração muito grande em todos os setores da empresa. Isso serve tanto para a empresa como para a sua vida pessoal. É uma pessoa que arrebanha muitos contatos, ele é muito simpático com as pessoas e tem facilidade de relacionar-se. Em relação à empresa, ele é um facilitador porque ele permite com que a empresa consiga transmitir a todos os segmentos da organização, a cultura organizacional da empresa. No campo pessoal, ele também tem uma facilidade muito grande de se relacionar. Por outro lado, o gato, ele tem uma necessidade muito grande de reconhecimento das pessoas. E se as pessoas, puxa, você fez uma coisa bacana, você é fantástico, você tem isso, você tem aquilo, ele fica assim um pouco desestimulado. De vez em quando, ele tem necessidade que seu ego seja massageado. Olha que coisa interessante, ele gosta de delegar tarefas. Por quê? Ele consegue envolver as pessoas. Por outro lado, em relação aos seus problemas pessoais, ele não gosta muito de tocar. Ele tenta arranjar fugas para encobri-los. Isso é muito interessante. Pense bem, olha, pessoas alegres, com capacidade de comunicação muito forte, são extremamente importantes para a organização. Mas, às vezes, ele peca num ponto básico. Ele é focado para relacionamento com as pessoas e não para resultados. Esse é um ponto de melodia do gato. Olha, e outra coisa também, que ele é presente nos bons momentos. Para dar notícia ruim, ele não gosta muito, ele não tem muita facilidade para isso, não. Então, pense bem. Pessoas comunicativas, com facilidade de interagir com as pessoas, pessoas que têm uma certa mania de esconder os seus sentimentos, as suas emoções, os seus problemas, pessoa que gosta de delegar, pessoa que se relaciona com todo mundo. Pense nisso. Procure esse perfil entre os seus amigos, entre os elementos da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe uma mensagem e se inscreva no nosso canal. Meu nome é Wilson Cirilo, trabalhei por quase três décadas e meia no Banco do Brasil e por quase duas décadas na Universidade Corporativa, como ministrando treinamentos, ajudando na elaboração de treinamentos.